Como está? Você sabia que o modo que você está comendo, está se alimentando, vai te causar grandes transtornos e vai te levar à morte? Não é sensacionalismo, é a pura realidade e alguém tem que lhe dizer isso. Eu sou o Dr. Fernando Lemos, eu sou cirurgião das doenças do intestino do reto do ânus, eu sou coloproctologista e antes de começar o vídeo eu te peço se inscreva no canal, faça parte da nossa família Planeta Intestino é só clicar onde diz inscrever-se, é totalmente gratuito e se você ativar o sininho vai ser avisado que estamos com publicações novas e atualizadas. E se você puder fazer agora no início para não esquecer, dá um like, curta, isso aqui é importantíssimo para o nosso canal. O canal é meu, o canal é seu. Um canal que nós trazemos apenas matéria com comprovação científica que você pode compartilhar com a sua família, com amigos, com toda tranquilidade. Vamos começar. Pessoal, o que nós temos observado? Uma mudança de um passado um pouco remoto para a atualidade, principalmente do nosso mundo ocidental, Europa, muitos países da Ásia, Japão, muitos locais da China. Antigamente as pessoas morriam por fome. Antes que tenha muitos comentários, mas doutor, Fernando, tem países na África, tem países aqui mesmo na América que as pessoas passam fome, dentro do Brasil passam fome. Obviamente eu sei disso. Mas eu estou falando principalmente da realidade que a maioria dos brasileiros e muitas pessoas do mundo todo estão vivendo, que é em relação à fartura de alimentos. Antigamente você morria por falta de alimento. Hoje em dia você morre por causa do excesso de alimento. Hoje em dia tem. Qualquer lugar que você vai tem. Lanchonetes, tem restaurantes, tem lancherias, tem teleentrega para você ligar às três da madrugada e pedir um lanche, uma comida. Você vai, por exemplo, num shopping, nas cidades que tem shopping. Você vai na famosa praça de alimentação. E ali é que é ofertado, você olha para os quatro cantos, tem comida para todos os gostos. Tem pizza, tem doce, tem carne, tem macarrão, tem sorvete, tem chocolate, tem tudo que você pode. Você vai num supermercado, tem tanto tipo de comida. A oferta é muito grande. E com isso causou um problema que é o desequilíbrio alimentar. Eu não vou falar aqui diferente do que muitos estão pensando. E esse vídeo eu acho que vai ser mais interessante por causa disso. Eu não vou falar especificamente de um alimento. Ah, vou falar sobre as frituras. Eu vou falar sobre a pipoca de micro-ondas. Eu vou falar sobre a carne gorda. Não, não vou falar sobre isso. Isso tem vários vídeos em redes sociais. Inclusive, se você colocar o nome aí, pipoca, doutor Fernando Lemos. Você vai ver vários vídeos. Eu quero falar em relação sobre o modo que você está comendo. E eu vou dar dicas do meio para o fim do vídeo aí. Que talvez vai mudar o seu pensamento do modo que você tem que controlar esse teu apetite. É esse modo de alimentação um pouco desenfreada. E como é que você pode fazer isso sozinho. E principalmente com a ajuda de alguns profissionais. Eu gosto de separar o seguinte, pessoal. Tem a fome física e tem a fome emocional. Ok? A fome física é aquela fome que nós precisamos de alimento. Porque o nosso corpo precisa de alimento. Que nós vamos ter a sensação de que nós temos que comer. E tem aquela fome emocional que você come mesmo sem ter vontade. Tem pessoas que dizem, olha doutor, quando eu estou nervosa ou nervosa, eu como, 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 como. Às vezes eu estou passando por um problema. Eu começo a comer ou estou fazendo alguma coisa e eu não tenho controle de ficar beliscando algum docinho. E geralmente esses alimentos são alimentos gordurosos, processados, é doce, é bala, é salgadinho, é algum hambúrguer, algum cachorro quente. Geralmente é isso aí. E as pessoas não têm um controle. E você tem que entender que nós temos dois hormônios. Um deles é chamado grelina e o outro é chamado leptina. O que a grelina faz? É bem fácil, bem objetivo, porque toda a nossa meta no país do intestino é falar para leigos. Sei que temos milhares, não são centenas, são milhares de médicos, que é um prazer ter você conosco. Mas o objetivo é facilitar a informação especializada de qualidade para pessoas leigas. Vamos lá. A grelina, ela dá a sensação de que você tem que comer. É a sensação de fome. E a leptina é aquele hormônio que dá a sensação de que você já está saciado. Você diz, olha, eu não preciso mais de alimentos. E quando você começa a comer de forma descontrolada, desordenada, você bagunça completamente a ação desses dois hormônios grelina e leptina. Você perde esse controle. Você é desregulado. Olha que interessante que eu vou passar agora para vocês. Um estômago vazio, você falou isso aqui como cirurgião. Um estômago vazio, ele tem sabe quanto é a capacidade dele? 50 ml. Só isso. Mas se você começar a comer de forma descontrolada, você pode aumentar o estômago em até 80 vezes. Não é 8 vezes, não é 8 vezes, 80 vezes. O teu estômago pode alcançar até 4 litros de comida, de líquido dentro. Que os antigos falavam, o estômago dilatado. Ele pode chegar até 4 litros de capacidade de armazenamento. E isso aí acontece com essas pessoas que têm essa fome emocional, que comem de forma desordenada, muito mais do que o teu corpo precisa. E você sabe que isso aí reflete completamente na nossa saúde. Nós médicos, nós falamos, olha, isso aí, o comer mais do que você precisa, vai acabar causando resistência à insulina, intolerância à glicose. Que num termo mais fácil para você entender, vai te levar a diabetes. Ponto. Essa compulsão alimentar, esse modo de comer mais do que você precisa, que você pode dizer, mas eu não tenho compulsão alimentar. Mas você come mais do que você precisa. Mais do que você gasta. De calorias. E isso aí vai te causar todos esses problemas que eu vou citar agora. Vai levantar a tua pressão. Vai te causar obesidade. Vai te dar problema de dislipidemia. Elevação dos níveis do colesterol ruim, do LDL nas alturas, triglicerídeos nas alturas, que vai entupir as tuas coronárias, vai te levar a um infarto, vai entupir as tuas artérias cerebrais e vertebrais, vai te levar a um acidente vascular cerebral, vai entupir as tuas carótidas, que é o que leva sangue do coração para o cérebro. Sem contar também, obviamente, na parte que eu trato, que é na parte digestiva. Eu vejo pessoas que comem demais. Referem, ah, doutor, estou com gases, estou com dor abdominal, estou com distensão abdominal, eu não consigo perder peso, isso tem alteração no meu hábito intestinal. Isso aí causa uma série de problemas. Síndrome do intestino permeável, uma série de coisas. Por você comer demais. E você sabe que a pessoa que come demais, nunca come coisas só saudáveis. Come de tudo. E principalmente coisas que não são saudáveis. Como eu já citei, alimentos processados, doces, balas, refrigerantes, frituras. Que são coisas que não tem nenhum tipo de benefício para o nosso organismo. É apenas algo que nós nos acostumamos a olhar, admirar e o nosso paladar desejar. Porque doce é algo que é bom, é gostoso. Eu também gosto de um docinho, mas se você começar a comer demais, você vai ficar dependente, como se fosse uma droga. Doce vicia. Refrigerante? Vicia. Gordura em excesso, também te vicia. Então, muito cuidado com isso. E todas essas situações que eu citei aqui, vai te levar ao óbito. Quantas pessoas com infarto? Quantas pessoas com acidente vascular cerebral, termopopular, derrame. Quantas pessoas com excesso de gordura, com esteatose hepática de terceiro grau, levando para uma cirrose, para um hepaticarcinoma, que é um câncer de fígado. É muito sério essa situação de você comer demais, sem precisar. E isso aqui é algo que você tem que compartilhar esse vídeo com teus filhos, com teu irmão, com amigos, com familiares. Mesmo que você seja magro. Tem pessoas que dizem, né, aquele ditado, sou magro de ruim. Come, 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 mas continua magro. Isso tem a ver muita coisa com o teu metabolismo. Só que eu te digo pra você, essa compulsão alimentar sua, também vai te levar a todos estes problemas que eu citei agora. Faz pouco tempo que saiu um estudo na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, muito interessante, mostrando que pessoas que comem demais, comem mais do que precisam, afeta também, sabe o que? Os neurônios. Diminuem memória e dá risco de demência. Algo que nunca se falava. Sempre todo mundo falava, problema do coração, problemas circulatórios cerebrais, uma série de coisas. Memória. Tem muitas pessoas que tem problemas de memória. Problemas de que, ah, eu não consigo lembrar de nada. Você está comendo demais. Eu estou tentando abordar esse assunto de uma forma diferente. Em vez de falar especificamente de um alimento, é uma abordagem completamente interessante que eu gostaria de te chamar a atenção. Você viu que dá problema nos hormônios que controlam a alimentação. Você viu que vai causar doenças orgânicas, que vai te dar grandes problemas. Você tem uma recompensa quando está comendo, né? Mas depois que come demais, o que você sente? Tristeza, né? Decepção, né? Você se pergunta, por que eu comi tanto? Sempre quando você comer menos, você nunca vai se perguntar daqui a um tempinho, por que eu comi só isso? Mas quando você come demais, você sempre vai se questionar. Por que eu fiz isso? E daqui a pouco vai lá e faz de novo. Pessoal, vamos lá. Dicas práticas para você parar de comer demais. Lembra que a glutonaria, o comer demais, é considerado um pecado capital. E também isso aí é citado até mesmo na Bíblia, em relação com o pecado da glutonaria. Que é comer mais do que você precisa. Minhas dicas. Vamos lá. Pega um papel, uma caneta, anota aí que são dicas muito fáceis, muito práticas. E você tem que tomar a decisão hoje, ó. Eu vou mudar hoje. Porque a vida, ela vai passando, pessoal. A vida, ela passa tão rápido. A vida, ela é um estalar de dedos. A vida, ela é um sopro. Quando a gente vê, ela já passou. E a gente tem que tomar atitude hoje, ó. Hoje eu vou mudar. Ponto. Primeiro de tudo. Vamos lá. Umas dicas bem básicas e simples. Comece a mastigar lentamente. Cinco vezes mastiga antes de engolir. Quantas vezes eu já falei sobre esse assunto. Pessoas que nos seguem aqui no nosso canal. O estômago demora para avisar o cérebro que nós estamos saciados. Às vezes está só a grelina estimulada. E a leptina demora para avisar o cérebro que está comendo muito, muito rápido. Como eu sempre cito. Você está num rodízio de pizza. E se vem pizza, você vai comendo, 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 comendo. Aqueles locais que ficam te servindo sem parar. Só que se a pessoa te serve uma pizza e demora cinco, dez minutos para trazer, você come o segundo pedaço. Daqui a pouco vai para o terceiro pedaço e você já está saciado. Por quê? Porque deu tempo de avisar o cérebro que você já está saciado. Então essa é uma grande, grande dica. Segunda coisa. Não coma só por comer, pessoal. Não coma só porque tem oferta. Ah, eu fui num shopping. Ah, mas tem ali uma hamburgueria, eu vou ali comer. Não coma por comer. Você está, por exemplo, no almoço. Eu sou defensor de comer nos horários. Tá? Jejum intermitente é interessante. É interessante. Se perguntar se eu faço, eu faço eventualmente. Mas eu sou defensor de você tomar o café da manhã, você almoçar, alguma coisinha de tarde, alguma coisinha de noite, não muito tarde da noite. Eu sou defensor, sabe por quê? Para evitar comer grandes quantidades. Se você comer pequena quantidade, coisas mais saudáveis, você vai estar saciado ao longo do teu dia. Como tem pessoas que dizem, ah, doutor, ontem mesmo eu tive um paciente, doutor, eu estou desse tamanho, eu só faço uma refeição por dia. Mas come como se fosse a sua última refeição da sua vida e realmente está levando à morte. Não coma por comer. Você vai no almoço, não está com muito apetite. Coma uma proteína, coma um pouquinho de carboidrato, coma a tua salada e fique por ali. Para que você tem que ficar repetindo? Por que você tem que ter a mania de encher o teu prato? Então não se estimule apenas pela visão. Muitos dizem, ah, doutor, depois que eu começo a comer, aí me estimula o apetite. Não precisa ficar estimulando o teu apetite, nós vamos ter fome naturalmente. O teu organismo vai te estimular a ter fome naturalmente. Mas você tem que evitar de comer em grande quantidade. Por isso que eu sou muito convencional e falo sempre isso, até mesmo quando eu dou palestra para médicos, de que eu acho que tem que fazer os horários, as refeições que têm que ser feitas, que sempre foram instituídas e hoje em dia estão querendo quebrar. Não, tem que ser uma refeição por dia. Doutor, eu sou contra. Fernando Lemos, se você defende o contrário, parabéns para você. Para os meus pacientes, digo, olha, tome um bom café da manhã, um almoço, no meio da tarde alguma coisa, a noitinha alguma coisa, mas sempre pequenas quantidades. Que são coisas que não vão ser depositadas a mais no teu organismo. Outro detalhe, pessoal, vá no nutricionista. Não estou aqui fazendo propaganda para nenhum nutricionista, mas vá no nutricionista. Ele vai fazer um cálculo para você, claramente assim, quanto que você gasta de caloria por dia. Porque nós temos um gasto calórico normal, basal. Por exemplo, dormir, nós gastamos calorias dormindo. Nós gastamos calorias tomando banho. Só que ele tem que ver quais as suas atividades diárias ao longo do dia. Para poder ver quanto que você gasta de caloria e quanto que você está consumindo. Nós nunca podemos estar consumindo mais do que nós gastamos de caloria. Ok? Porque isso aí você vai estar comendo mais do que você precisa. Você vai ganhar peso. Vai depositar gorduras abdominais, nas pernas, nos braços. Depositar gordura visceral, fígado. Deposita gordura da esteatose hepática. Deposita gordura no pâncreas. Dá uma coisa que nós chamamos de lipossubstituição. O pâncreas fica com excesso também de gordura. É uma série de coisas que não são interessantes. Ok? Se você está consumindo mais calorias do que você precisa. Outro detalhe. Se você tem compulsão alimentar, vá no médico. Vá no endocrinologista. Vá no médico da sua confiança. Conversa com ele. Existem sim alguns tipos de fármacos que para algumas pessoas é interessante. Tem muitas pessoas que me dizem assim. Não doutor, eu tenho que parar de comer porque eu tenho que tomar vergonha na cara. Não é sempre bem assim, pessoal. Tem pessoas que tem alguns problemas de uma compulsão alimentar que é uma coisa um pouco mais complexa no sistema nervoso central. Por exemplo, tem medicamentos tipo a base de topiramato e sertralina. Medicamentos extremamente comuns e simples. Só que o teu médico tem que ajustar a dose para você que ajuda a diminuir o teu desejo alimentar. A tua compulsão alimentar. Às vezes o teu médico vai te pedir exames e vai dosar. Por exemplo, ah, o teu cromo está alterado. Porque o cromo é uma substância que está desregulada, pode te dar compulsão por doces. O teu médico pode ir lá, como uma coisa que eu falo muito, defendo muito, organizar a tua microbiota intestinal. Te dar um probiótico que vai ajudar a mudar a tua flora intestinal, que vai ajudar você a perder peso. Tem até um vídeo aqui no YouTube que eu falo como é que eu emagreci, no título está como é que eu emagreci 16 quilos e consegui manter. Na verdade eu pesava, já pesei 96 quilos e já faz mais do que 10 anos que eu estou na média de 76 a 78 quilos. Como é que eu fiz isso aí? Ali eu dou algumas dicas. E uma delas é essa manipulação da microbiota intestinal com a parte de probióticos. Outra coisa, pessoal, por favor, diminui essa massa, pão, arroz e doce. Falei que é coisa simples. Eu falei que eu não estou falando aqui de alimentos específicos, mas diminua. Massa, pão, arroz e doce, massa de qualquer tipo. Um hambúrguer é considerado tipo uma massa, uma macarronada, é considerado uma massa. Diminua isso aí. Cuida que esse tipo de alimentos são alimentos que vão fazer você aumentar de peso, e isso vai fazer você ter desejo de comer cada vez mais. Outro detalhe que eu defendo muito, 30 minutos de caminhada todos os dias. Tem que ter 210 minutos de caminhada por semana. 30 minutos por dia vezes 7 dias na semana, o que dá? 210 minutos de caminhada por semana. Faça isso, isso vai te estimular, é saudável, é bom para o teu cérebro, é bom para o teu intestino, é bom para o teu peristaltismo, é bom para uma série de fatores. Então, são dicas extremamente simples que eu estou passando aqui para te estimular a partir de hoje a decidir, eu mudo a minha vida hoje. Eu vou parar de comer mais do que eu preciso, eu vou parar de comer pelos olhos, como é um termo que nós ouvimos dos nossos pais, dos nossos avós há tanto tempo, que na verdade é aquela fome emocional. Pare de comer para levar ao teu óbito, levar à tua morte. Coma para ser saudável, coma a quantidade que você precisa comer. Procure um profissional habilitado, um nutricionista, um médico, para poder organizar a tua alimentação, porque muitas vezes sozinho você não vai conseguir. Outra coisa que eu esqueci de dizer, pessoal, nós temos um canal no Instagram, que muitas pessoas têm mudado a sua vida, e se estimulado a melhorar e descobrir patologias, muitas vezes ocultas, porque tudo que nós descobrimos no início a gente consegue resolver, a maioria das coisas. É dr.fernando__lemos. Eu te espero lá. Lá eu trago publicações diferentes do que eu trago aqui no YouTube, e também nós temos um grupo exclusivo do Telegram. Aqui embaixo do título, na descrição do vídeo, tem um grupo ali, tem um link, que fala Telegram. É gratuito. Se você clicar, você vai fazer parte também nesse nosso grupo VIP, que eu trago algumas informações exclusivas para este grupo. Compartilha esse vídeo. Vamos tentar acabar esse ciclo de alimentação excessiva, doença e morte. Abraço a todos e fiquem com Deus.